O que é a última guerra? Não tem o botão de film, mas não. Adios, criança. Vou em uma nave especial. A terra foi como um deserto calçado. E aí, tudo de repente... FILE! 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 Eu só sabia max nasıl делать, só sabia rular e clamar dos pulsos. Daí sua lembra se oscure iPhone, se descre News e變 Tomatoes, e mudanças como um sonho. Su horror se transformou em um vago-miedo. A rastos recordava a figura de seu pai. Que o senaria ou o amonestava ou acendia a sua nave especial em volta de fogo e o ruido e se perdia entre as nubes. Então o louco de soledad caía de rodillas e rogava se volviam. Estou lendo o que diz! Você lembra a cena de seu pai tomando o espacial cobrado em fogo? Quando a terra se cubriu novamente de vegetação, as plantas se cargaram de flores, as árvores de frutos. A criança, convertida em um garoto, começando a explorar o país. Um dia viu um ave. Um dia viu um lobo. Um dia, um dia! Um dia! Um dia! Um dia! Um dia! Um dia! É verdade que o mesmo que ele havia sobrevido a os estragos da guerra, que era atômica. Como te amas? Eu pergunto a Eva. Contestou a jovem e seu Adan. Birds! Birds! Plants! Birds! A wolf! A wolf! Ok, so this is... No, wait, keep the plant up. Ok, wolf. And then, he's here, he's wandering, he's wandering. Lobos! Lobos! Oh, girl comes in! Oh my god, and then they walk towards each other. Wait, wait, this part? Oh wait, he's not that anymore! Wait! Oh my god, we gotta redo it! Where's the boy? Cut! Where is he? Hello! Oh, here he is! Ok, so we have to redo it, so now he's happy. Birds! No, not with the rocket! Birds! Birds! Ok, and now... And then someone in the distance. What's up, where's the part? It is. It's in post. Ok, yeah. Edit a wolf on there. Oh, I don't... Oh, my mama! Oh, my mama! Oh, my mama! Oh, my mama! The end! Alright! The end! The end! The end! Transcrição e Legendas Pedro Negri